Cláudio e galera aí do canal, estamos aqui no lado do Cabeção, no Brasil, jogando aqui cobrador e cunguco, cobrador e cunguco, não sei quanto é ele lá para não, o cunguco está dando um suicídio e o cobrador só mata duas bolas, e a saída, são três vantagens, a saída, o suicídio só mata duas bolas. Mil reais, quem faz cinco, quem faz cinco, em caso é o melhor de cinco, está oito a um para o cobrador, não, para o dos outros, e soltaram aquela mimosa, feito o carro do ouro, feito o carro do ouro, será que tem manchapóia? Contra a última hora, ele fala o que, olha, alguma coisa, ele fala o que é Donos Gernaldi, na mesa 3, Donas Gernaldi, na mesa 4, Joao Ebranen, na mesa 4, na mesa 5, Adel e Celso, na mesa 5, Adel e Celso. Na mesa 6, Gabriel e a Pietro, Gabriel e a Pietro, na mesa 7, Abraeiro e o Manoão, Pietro e a Praia, na mesa 8, Tagode, na mesa 8, na mesa 9, Adel e Celso, na mesa 10, Adel e Celso, na mesa 10. E o Nás! E o Nath Muniz. E o Nath Muniz. 2,9, 0,7, 8, 29, c answers 4, at 1. Na mesa 3, Jonas e Cláudio, não vou falar mais, se não jogar, entrar no O, o que tiver A vai ganhar o som, não vou impedir, Jonas e Cláudio, na mesa 3, Jonas e Cláudio, João e Cláudio, João e Cláudio, na mesa 5, André e Cláudio, André e Cláudio, na mesa 5, Gabriel Nenero e Adriano, capital Nenero e Adriano da mesa 6, na mesa 7, Afap Auswai dome da Ombria, e João e Cláudio, na mesa 8, Arão e Nico, Vai mais, leva mais cinco, faz nove Três partidos, açaí, e eles matam as mãos e eles vão ser assim. Eu acho que a gente não perdeu mais essa senhora. Não fiz como lá, mas em Caimilha, sabia? É mais que a senhora. Eu queria saber o que esse homem come. Vou te contar o que que é. É mais que a senhora. 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 O cobrador está indo mil no jogo. Fora. Dois mil aqui, ele faz três. Olhe, olhe, porque é mágica aqui. Não é mesmo que a senhora. É mais 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 que a senhora. Dois mil G Ele pega, é mais que a senhora. Tenha mais que a senhora. Não, vai porque o meu pai dizendo Hannintosu. O carro do ovo está novo. 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 O carro do ovo está novo.